Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao Sr. Secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 31 Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os teus ouvidos, livra-me depressa, seu meu castelo forte, cidade fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 26 de 5 de 2009 Indicações nº 202 e 215, barra 9, de autoria do vereador Wanderlei Zillen. Indicações nº 203, 204, 205 e 206, barra 9, de autoria do vereador Círio Sirimbele. Indicações nº 207 e 208, barra 09, de autoria do vereador Jeves Manuel. Indicações nº 209, 210 e 211, barra 09, de autoria do vereador Ivan Roberto Vestipal. Indicações nº 212 e 203, barra 09, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Indicações nº 214, barra 09, de autoria do vereador Luiz Fernando Cardoso. Requerimento nº 050, barra 09, de autoria do vereador Círio Sirimbele. Requerimento nº 051, barra 09, de autoria do vereador Jeves Manuel. Requerimento nº 052, 053, barra 09, de autoria do vereador Douglas Matos. Projeto de lei nº PL, barra 037, barra 09, de autoria do vereador Ivan Roberto Vestipal. Projeto de lei nº PL, barra 038, barra 09, de autoria da vereadora Romana Remor. Projeto de decreto legislativo nº PDR, barra 037, barra 09, de autoria do vereador Vanderlei Zillen. Excelentíssimo Edson, Sr. Edson do Nascimento, Presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, vemos por meio desta justificar a ausência do vereador Douglas Matos na sessão que acontece nesta data, pois ao mesmo encontra-se em curso na OAB a Ordem dos Advogados do Brasil. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, assessora parlamentar, Patrícia de Souza. Antes de nós iniciar o horário político, para avisar os vereadores que a audiência é pública amanhã, o portão está aberto a partir das 18 horas e a audiência começará às 19 horas no auditório do Colégio Marista do Hospital Santa Catarina. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Questão de ordem. Questão de ordem, seguido ao vereador Sérgio Emanuel. Sr. Presidente, eu quero retirar ou adiar aqui o requerimento 051-09 para uma nova data, uma data a escolher. Era retirado e encaminhado. Outra data, né? Pela ordem, a vereadora Romana dispõe de cinco minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, boa noite, senhores. Cumprimento especial aos amigos da imprensa que estão aqui, ao Plínio, nosso amigo também querido, ao Eloy. Enfim, a todos vocês, sejam bem-vindos e sempre. Não poderíamos falar de outro assunto que não fosse o Hospital Santa Catarina, né? Porque amanhã temos audiência pública e também temos últimos acontecimentos da nossa cidade. Realmente nos preocupa muito o andamento de algumas coisas aqui em Criciúma, vereador Luiz Fernando. Me preocupa, por exemplo, imaginar o que aconteceria se o que foi aprovado ontem no Conselho de Saúde do município viesse para esta casa. Como faríamos? Estaríamos prontos para votar, para analisar e para decidir um assunto tão sério? A gente já tem as informações suficientes? E se nós decidíssemos e viéssemos a saber, semanas ou dias depois, que a decisão do Conselho se tornou nula em função de decisão judicial, por exemplo? Porque há questionamentos. Nós não sabemos nesse momento se os questionamentos são pertinentes ou não, mas há questionamentos. O Ministério Público já foi procurado. Imaginem vocês se nós viermos a votar, vereador João Fabris, algo aqui para que semanas depois, novamente, viemos a ser ridicularizados pela opinião pública. Para que depois venhamos a ser questionados sobre o papel desta casa, sobre o que fazemos aqui. Sobre a nossa capacidade de questionar, de sugerir, de analisar, de aprimorar as coisas, por que não? Então, eu gostaria de fazer um apelo para que, nesse momento, nós tirássemos o pé do acelerador. A gente está tratando de saúde pública, saúde pública infantil, de crianças. E se daqui seis meses, depois de uma decisão para um ou para o outro lado, uma mãe se sente lesada por causa de algum acontecimento com os seus filhos? E daí, vereadores, como é que a gente vai responder sobre um assunto de tanta responsabilidade? Eu acho que, nesse momento, não é perder tempo, é ganhar tempo. Qualquer tempo para discussão, para debate, para análise que se faça, não é perder tempo. A gente ganha porque a gente está falando de saúde e, quem sabe, de vidas. Então, eu gostaria de pedir um pouquinho mais de serenidade, de calma, de diálogo saudável, de um debate rico e que informe. E que não venha a desinformar. Que todas as partes amanhã que compareçam à audiência pública, que lembrem, por favor, que o principal assunto ali não é diferença política, não é... Não, nós estamos discutindo a saúde pública de crianças da nossa cidade. Então, o nosso comportamento tem que ser compatível com a grandeza e com, eu digo até, com o grau de... Tem que ser uma discussão, de fato, solene, porque a gente vai estar falando sobre crianças. Então, que lembremos disso e que estejamos à altura. E eu gostaria de pedir que os vereadores e líderes que participem amanhã ajudem a fazer, a garantir um evento, na verdade não é um evento, mas um momento de discussão respeitosa e saudável. Eu acho que está faltando na nossa cidade. E queria lembrar de um outro ponto muito importante. Que a gente precisa preservar o São José no meio dessa discussão. Porque o São José, passada a discussão de Santa Catarina e passada a decisão, ele vai continuar cumprindo o importante papel dele. E eu acho que a gente não tem tido sabedoria, e eu digo, nós não temos tido e incluo, inclusive, o Executivo, nessa avaliação, sabedoria para trazer as partes para a discussão de uma forma muito responsável. Então, temos que tomar cuidado com a forma como endereçamos o São José, até porque, seja de uma forma ou de outra, por um caminho ou outro, o São José tem que ser parceiro. Seja parceiro de uma fundação hospitalar, se for o caso de Santa Catarina se tornar uma fundação hospitalar, seja o caso de continuar sob a gestão do município, O São José tem que ser parceiro, eles vão ter que trabalhar juntos, eles vão ter que ter harmonia. E aí melhora a saúde pública da nossa cidade. Então, eu peço serenidade, sabedoria e muito respeito, diálogo e tempo para que a gente possa pensar e analisar. Obrigada. Com a palavra o vereador Círio Silimbeli, dispõe de cinco minutos. Declinou? Com a palavra, então, o vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa aqui presente, amigos, quero cumprimentar aqui o Captera, grande amigo, ex-vereador Edson Ramos, nosso companheiro. Bom dia, eu vim aqui para falar sobre o movimento dos aposentados em Brasília. Brasília ontem foi um palco de movimento de uma festividade dos aposentados, essa classe massacrada pelos presidentes que já lhe passaram e até o atual presidente Lula. Ontem, a gente presenciou eles lá, fazendo todo aquele movimento, e lamentavelmente, eu acho, na minha opinião, que aquele movimento não vai se dar em nada. Mesmo com a presença lá de todos, do deputado federal Parim, aqui de Porto Alegre, que está vestindo a camisa, o Acero Casagrande, por Santa Catarina, eu acho que vai ser um esforço que vai se fazer e sem chegar a uma conclusão. Por quê? Porque em Brasília já se fala de que, se der um aumento para os aposentados, a categoria vai falir, o Instituto lá que paga o pagamento, mas ele se esquece que os aposentados que trabalharam, que deram todo o suor deles para garantir um dinheiro que já foi roubado muito daquele cofre, aquelas pessoas ali que estão mendigando um aumento, uma alinharia para dar o segmento de vida, que muitos já morrem porque não tem condição nem sequer de comprar um remédio, agora lá os caras lá ficam abusando, usufruindo de toda aquela estrutura para eles próprios e esquecendo que as pessoas que lá botaram o dinheiro estão esquecidas e massacradas. Então eu acho que nós, vereadores, também temos que se manifestar, ajudar nesse processo, que eu sei que vai levar muito tempo para chegar a um acerto dessa natureza, mas eu acho que se todo mundo começar a mexer, podemos um dia lá na frente, quem sabe o nosso bisneto ou coisa parecida, ser reconhecido por isso. Hospital Santa Catarina, vereadora Romana, eu acho que você foi muito feliz quando você colocou que nós não temos que atropelar o processo. Acho que nós temos que avaliar com serenidade isso aí, com muita cautela, porque o Hospital Santa Catarina é uma referência hoje. Amanhã, não importa quem vai pegar, se alguém pegar, nós queremos que continue sendo esta referência. E eu me preocupo, eu me preocupo porque a saúde pública aí, hoje a nossa saúde, hoje como eu já falei anteriormente nessa tribuna, hoje nós temos um atendimento de primeira categoria, podemos dizer desse tipo, e que a pessoa da classe média para baixo, está sendo atendida hoje gratuitamente, e tendo bom atendimento. E amanhã? Nós vamos ter que analisar, ver tudo isso aí, ver os projetos que vão vir para esta casa, nós vamos ter que fazer algumas amarrações, se realmente for chegar a esse ponto de se realmente passar para o Hospital São José, ou para uma fundação que seja, mas nós temos que ter tempo, vereador Camilson. Nós temos que discutir, isso que você pediu à audiência pública é importante, nós amanhã vamos ter a oportunidade de saber e conhecer quais são realmente as reais situações que estão levando a isso, o que realmente nós vamos amanhã ter um esclarecimento, esperamos, né, ter um esclarecimento de que forma que vai ser feito este repasse. Então, eu tenho plena convicção de que esse vereador vai analisar tranquilamente, não vou manifestar o meu voto enquanto não conhecer o projeto, nós temos que esperar que esse projeto chegue a esta casa, ontem a gente é sabedor de que foi, o conselho já passou, mas tem que passar por esta casa também. E nós, eu acho que somos 12 vereadores bastante responsáveis, vamos saber analisar o que é bom e o que é ruim para a nossa cidade. Silêncio aí, senhor presidente. A palavra é o vereador João Fábio, dispõe de cinco minutos. Sr. Presidente, demais vereadores e vereadoras, eu sei que o assunto é o hospital, mas depois vamos debater o hospital. Mas a minha preocupação é quanto às melhorias que a Prefeitura está fazendo nos estragos que a Casam está fazendo. Eu tiro ali para o meu bairro, Michel. Se essa recuperação que as empresas contratadas pela Prefeitura para recuperar o Lajota e os Paralepípedos, pode demitir eles todos. Porque eu acho que o Prefeito passa aí, porque se ele vier do centro para ir para a Prefeitura, ele vai passar por aí. Que se aquela qualidade de serviço, Tati, eu acho que nós temos que rever. Nós temos que ver quem é o fiscal da Prefeitura que está liberando o pagamento, porque realmente, olha, é de péssima qualidade. Aquela ali atrás do asilo ali, onde foi recuperado, no Benjamin Bristotti, onde é que eu moro, é inconcebível, né, que é uma recuperação de Lajota, que está pronta, já está cheia de buracos, está... Está um caos. Eu acho que a Prefeitura, os fiscais, tem que ir lá e exigir, porque está sendo pago, né. Não é de graça que estão recuperando. Está sendo pago, eu acho que a Prefeitura tem que cobrar, que fica bom. Não vai ficar perfeito, porque a gente sabe, mexeu, mas que, pelo menos, não fica aquele aí. As Lajotas estão assim, né. Então, eu gostaria que a líder do governo levasse, transmitisse lá, para a fiscalização, fiscalizar e não pagar, fazer recuperar. E o assunto, né, eu acho que o importante é amanhã, né, vai ter o debate, vai ter um... sobre o hospital. E eu fiquei preocupado que, quando eu li, que a Prefeitura não vai estar representada, porque disse que não recebeu o convite. Três convites. Eu fico preocupado disso aí, porque eu acho que a gente vai, mais uma vez, discutir, né, em vãos. Mas eu acho que tem que deixar bem claro que foi mandado e... e assinado, né, o convite. Eu acho que é importante a participação deles, porque a casa aqui, quando vai vir o projeto, deve estar muito bem especificado o que o hospital vai oferecer ou não, o São José para Santa Catarina. Eu acho que nós temos, né, tem que ser muito coerente, adulto, para ver o que é melhor para Criciúma. Não vamos dizer que nós vamos fazer isso a favor ou contra. Se nós for pensar no lado do técnico, eu acho que a melhor coisa que tem que fazer mesmo, a Prefeitura tem que passar para algum órgão. Agora tem que ver o que realmente vai vir no papel para a gente discutir isso. por isso, Romano, que me preocupa amanhã, de repente, ficar, esvaziar essa nossa reunião lá, se eles não vão estar presentes. Porque eu acho que a parte mais envolvente, o Tati até gostaria que levasse lá, que estivesse presente nessa nossa reunião lá. Eu acho que é muito importante para a gente tomar algumas decisões, algum caminho. porque a gente fica sabendo tudo por jornal. Hoje eu estava dando uma olhada no jornal, então a gente fica sabendo pelo jornal. Mas não é nada concreto. Eu acho que nós precisamos disso aí, alguma coisa concreta da Prefeitura dizendo que, está nesse pé. A conversa está assim, pronto, vai evoluir, pronto. Senão a gente fica vendo o Conselho brigando, daqui a pouco nós estamos entrando numa briga sem estar necessário para a gente estar, né, Camisa? Eu acho que a gente gostaria que fosse tudo na paz e calma, a gente tomar uma decisão muito sábia. Eu queria cumprimentar a Karina Maravim que está aí com a gente, o Edson, o Renato Rovales, nosso amigo. E todos aqui presentes, presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Luiz Fernando Cardoso. Põe de cinco minutos. Boa noite, seu presidente. Boa noite, Toninho, secretário. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos que nos ouvem pela internet, que estão aqui presentes, em especial ao colega presidente da OAB, o Adriano Pedro Godinho, cumprimentando, cumprimento a todos. O assunto, não tenho dúvida nenhuma para ser pautado hoje aqui na tribuna, poderia ser, deveria ser o Hospital Santa Catarina. Mas os últimos acontecimentos na cidade de Criciúma convergiram por uma vinda aqui um pouco desagradável. A violência contra a liberdade individual que está acontecendo na cidade de Criciúma. Os noticiários locais registraram os dois últimos acontecimentos de tamanha crueldade e perplexidade que não dá nem para narrar aqui. Uma forma como foi praticada foi uma forma realmente que não tinha nos registros como habitual na cidade de Criciúma. Existia muito, está existindo sim, são arrombamentos, crimes patrimoniais. Agora, o que foi feito com a Miss Criciúma, a atrocidade que foi feita realmente é lamentável. Depois, tu abre e passa a página uma criança de dois anos estuprada por um familiar. Enfim, eu entendo que na verdade nós tenhamos que combater não mais o sintoma, mas sim a causa, gente. Eu acho que educação acho que é base para tudo. Está faltando e o pastor Jeves faz muito bem isso, a vereadora romana também faz com muita propriedade, eu acho que os projetos sociais. Não adianta você botar um posto policial lá no Pinheirinho e deixar uma margem no Paraíso e no Tereza Cristina sem uma ocupação decente, sem uma praça coerente, sem um trabalho de manutenção, sem um projeto de educação digital. Eu acho que dessa forma a gente não vai a lugar nenhum. É uma tamanha perplexidade. Até então era assalto à lotérica, até então era isso. Agora, violentar uma jovem na frente da sua residência, isso é tamanha perplexidade e coloca em xeque todos nós que estamos por aí circulando. Realmente é de uma tamanha perplexidade que eu fiquei apavorado. O sociólogo e teólogo Rubem Alves ele já diz uma coisa, não adianta pegar um jardim muito bonito e deixar ele sem um jardineiro. Ele vai virar um verdadeiro matagal. Agora, se tu pegar um terreno sem nada e colocar um jardineiro ele vai virar um grande jardim. Gente, eu acho que a gente precisa se envolver com essas questões, eu acho que o hospital faz parte disso, é a medida que se impõe. mas eu entendo vereadora Romana que a audiência sobre o Rio Cristiúma sem o Ministério Público é a mesma coisa que a audiência pública em relação ao Hospital Santa Catarina sem o Poder Executivo Municipal. Eu acho que nós poderíamos sensibilizar a vereadora Tati que é líder de governo para trazer, para realmente nós fazermos um trabalho de discussão acerca da propriedade. Eu acho que o que nós não podemos fazer na realidade é um trabalho, um campo político em cima desse momento. Eu acho que nós temos que trabalhar com muita cautela, com muita propriedade e ver a forma. Eu acho que tem formas no Brasil inteiro que estão sendo diferenciadas da gestão pública. A vereadora Romana estuda isso, a vereadora Tati, o Jusili, enfim, todos nós, o João, o Círio, o Jeves, o Camisa também tem, o Lir, o Lauro, o Toninho, todos nós conhecemos aí várias formas de se administrar. Eu acho que não é atropelando, não é fazendo de uma forma equivocada que a gente vai chegar num resultado bom para a Cristiúma. E nós somos eleitos aqui para, com consciência, com tranquilidade, sempre convergir para o trabalho melhor, independentemente de sigla partidária. Então, eu gostaria de que amanhã, eu acho que o Poder Executivo Municipal presente, eu acho que daria uma qualidade, eu não sei quem vai apresentar e de que forma vão apresentar os trabalhos, mas entendo eu que daria uma qualidade muito melhor. Então, eu gostaria de fazer só esse registro e dizer que amanhã, eu acho que é importante a presença maciça de todos nós lá para debater e para realmente tentar achar um denominador comum, que eu entendo que o denominador comum vai ser nas discussões das comissões acerca da legalidade da constitucionalidade, que eu acho que isso tem vários requisitos básicos para ser discutido, vai ser em relação aos serviços públicos, nas comissões que vão ser discutidas e no próprio plenário, na discussão e na votação. Mas eu acho que lá já pode abrir um preâmbulo de discussão muito importante para que a gente comece a clarear nossas ideias e evidentemente chegar a um denominador bom para a cidade de Criciúma. Obrigado. Com a palavra o vereador Wanderley Zilis, põe de cinco minutos. Senhor presidente, seus vereadores, vereadoras, quero saudar aqui o ex-vereador Erson Ramos, saudar aqui o doutor Adriano Gordin, presidente da UAB de Criciúma, a imprensa, Madeira, a Karina, enfim, demais, sua presença. Realmente, a situação de segurança em Criciúma, realmente, já tivemos reunião nessa casa com o comando da Polícia Militar, do próprio secretário, e nós acreditamos que aquela divisão, aquela forma de desmembrar ou descentralizar o comando em dez regiões para poder ali identificar mais rapidamente o delinquente, né, o vereador Jéves, que é tudo gira em torno de drogas, é assalto, sequestro, é estupro, é tudo movido a drogas. e é preocupante, sim. Agora, também, tem que parabenizar a Polícia Civil, que hoje à tarde apreendeu os quatro marginais, um trabalho rápido da Polícia, certo? Então, eu acho que o que está acontecendo, né, e o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, toda a Secretaria, realmente, tem que parabenizar os delegados aí que estão aí trabalhando dia e noite para prender esses marginais. Aí prende, vereador. E daí? Botar onde? Chega lá, já tem quatro, cinco advogados na boca da penitenciária, esperando lá para soltar. Não tem lugar, talvez não pegou o flagrante, vamos soltar. Quer dizer, então é essa, a Polícia faz o papel e a Justiça não tem condição de manter preso. Então, realmente, é difícil. Santa Catarina, eu estou no quarto mandato aqui, acompanhei desde quando fechou Santa Catarina, a sua reabertura, a compra do hospital, a construção, o espaço físico, vai inaugurar, teve várias inaugurações, o espaço físico foi inaugurado, mas ninguém tinha coragem de colocar em funcionamento. O PMDB, Antonelli, botou em funcionamento. Agora está o hospital, Santa Catarina, uma audiência do que fazer com o hospital, do que fazer com a administração do hospital, o que fazer com a gestão do hospital Santa Catarina. E aí, existe hoje a possibilidade de São José gerenciar, administrar Santa Catarina. É importante, nessa audiência pública, vereadora, nós vamos sair da nossa casa, porque esperamos que aqui seria pequena para acomodar tanta gente interessada em discutir o assunto. Estamos indo para o Marista, o auditório maior, e ali esperamos que realmente compareça o segmento e discutir. Ninguém é contra se há um bem que vai pegar o... O importante é que o hospital Santa Catarina se mantém 100% público. Atendimento pelo SUS, público. Isso que nós queremos. Não somos contra a UAB ou C pegar o hospital. Agora, nós temos que ver, analisar o projeto, vereador Toninho, que será enviado para essa casa. De que forma será feito o gerenciamento. Certo? E aí, nós vamos ter condições de discutir aqui também internamente, uma posição. A posição política, a posição de que realmente quem é bom para Criciúma, quem é bom para o hospital. Que é o hospital SUS, hospital público. Então, acho que é isso que nós temos que também trabalhar nesse sentido que conduza essa audiência amanhã, a vereadora, que foi o autor do requerimento de apresentamento com todos os vereadores dessa casa. Esperamos que realmente possamos ter uma solução que seja bastante produtiva. E também, nós falamos tanto em crescimento em Criciúma, né? Eu quero dar os parabéns ao Sr. José Crispim. Sr. José Crispim é o proprietário da cerâmica Elizabeth do Sul, da Paraíba, que está investindo 50 milhões de reais na cerâmica. Uma das maiores cerâmicas vai ser não só do Brasil, mas em termos de equipamentos. vai produzir a partir daqui uns 60 dias, mais ou menos, 1 milhão e 50 mil metros quadrados de piso porcelenato. Então, quer dizer, aqui fala tanto, empresa indo embora e tem que parabenizar. Esse paraibano está vindo para Criciúma, acreditando na região, acreditando em Criciúma e vai estabelecer aqui uma das maiores indústrias cerâmicas do país. Obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra o vereador Douglas Mato, que se encontra ausente. Então, esse que vos fala vai fazer uso de cinco minutos. Com a palavra o Sr. Lauro Pirola, o vereador Lauro Pirola, que dispõe de cinco minutos. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, pessoal que nos visita essa noite, que nos assiste em casa pelo meio de comunicação, pela internet. Boa noite, Criciúma. Boa noite, pessoal que hoje está aqui na patéia nos assistindo. Boa noite, Sr. Herói, meu grande amigo do bairro colonial, presidente de bairro, batalhador, SONI e outras pessoas importantes que se encontram aqui que não me veem o nome nesse momento. Gostaria de dizer para vocês que a vida eu não sou pastor, não. Gostaria de ser, mas não sou. Mas vou dar alguns exemplos assim que eu tenho ouvido de amigos meus e que muitas vezes a vida a gente não sabe viver e a vida acaba não valendo a pena. Por simples questão de orgulho ou de orgulho ou de querer ser mais importante do que o outro ou da gente não querer olhar para um irmão da situação que se encontra. E é isso que vai chegando o nosso povo, o nosso século está chegando numa situação que como é que vai se definir essa história de drogado? Onde é que vai parar isso? Nós já paremos só 10 minutinhos por dia para pensar a quantidade que isso está subindo e como está aumentando e qual é a solução que vai ter para isso? Eu estive hoje visitando lá no fórum com meus colegas vereadores e o ex-vereador Vânio de Oliveira que levou uns 10 daqueles internos que ele tem lá para poder garantir a reabertura daquele local. que até é uma coisa que fica até estranho a gente falar quando tem um local que é bom que se propõe ajudar a recuperar as pessoas pelo uma mínima coisa o pessoal vai lá e fecha não, tem que fechar. Isso é trabalhar contra a realidade que nós estamos querendo. Eu acho que nós aqui discutimos o negócio seguinte, bom, Criciúma tem que fazer um centro de zoonose tem que recuperar essa cachorrada tudo que está solta essa bicharada tudo isso. E as pessoas? E as pessoas? Como é que se encontra aqui? Qual é a situação das pessoas que nós temos na rua? O que que falou aqui o nosso companheiro vampiro aqui a respeito do que houve durante a semana e o que está havendo na nossa cidade? O que que é mais importante na nossa vida? É uma vida humana? Ou de repente é uma vida animal? Tudo pode ser importante. Agora, a nossa vida a vida humana é muito mais importante do que muitas outras coisas que tem se comentado aqui nessa casa e que muitas vezes não é levada a sério. Eu acho que aqui sim nós temos que debater e começar a implantar para que exija mais centro de recuperações de drogados de pessoas que estão na rua que podem ser recuperados que são irmãos nossos que são filhos de Deus. Eu acho que está faltando nessa terra é cada um botar um pouquinho de Deus na cabeça. Apostar em Deus quem tem família e tem Deus não tem essas coisas na rua não. Não sou eu um pregador não quem sou eu também sou um pecador que vocês acham que todo mundo é. Agora eu acho que essa casa tem que tentar fazer uma união de trabalho em prol de todos e não aqui se promover se falar em discussão de Santa Catarina. é lógico que vai ser isso vamos discutir a melhor maneira tudo a gente vai discutir a melhor forma de que aconteça na cidade mas nós temos que discutir a nossa segurança da nossa família como é que vai ficar o dia de amanhã eu chego em casa às nove horas da noite eu tenho vontade de fazer uma caminhada e não tenho coragem eu não caminho mais e eu preciso caminhar todo dia só que eu não caminho ou eu tenho que sair caminhando na rua com revólver na cinta aí a polícia me pegue daí o que é que tu anda fazendo no armário então o negócio é o seguinte eu acho que tudo que se passa na vida o dia a dia da nossa vida a nossa prática a nossa convivência que nós temos é que nós temos que debater e tentar botar em prática alguma coisa que chegue a algum determinado local que nós tenhamos realmente um sinal de uma vida melhor e os responsáveis disso somos nós vocês sabem que somos nós eu acho que isso é muito mais importante do que muitos e muitos assuntos que a gente vem discutindo na nossa cidade porque por enquanto ninguém morreu afogado no Rio Criciúma ainda nós temos muita coisa para resolver pessoal muito obrigado era isso a palavra vereadora Tade Teixeira que dispõe de 10 minutos 5 minutos concedido pelo vereador Edson do Nascimento boa noite senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora a todos os presentes aqui gostaria de fazer agradecimento especial ao Edson Ramos né ex-vereador ao Eloy que é um grande líder do bairro colonial e hoje coordena também o Rio Maina a saúde do Rio Maina tem uma responsabilidade grande também ao Adriano Godinho que é presidente da OAB que também nos prestigia com a sua presença eu estou vendo aqui também o Janir que é uma liderança grande do Monte Castelo que faz um trabalho lá também social que merece os parabéns dessa casa a imprensa presente e a todos bom em relação ao Santa Catarina eu acredito que esse momento é um momento de amadurecimento justamente para que nós tomemos a melhor decisão para a cidade eu como vereadora tenho procurado me informar conversei tenho conversado muito com o Celito inclusive ele me informou vereadora que amanhã às oito horas da manhã você tem uma conversa com ele e acredito também do seu potencial de convencê-lo para que esteja presente para que a administração esteja presente na audiência pública e tenho ficado um pouco mais tranquila na decisão que eu venho a tomar em relação ao Santa Catarina uma frase que o Celito já me colocou que eu acho que é importante que isso não é uma definição não foi só o prefeito que quis e que quer encaminhar dessa forma o prefeito levou ao comitê gestor um problema que é um problema que já vem de tempos porque se hoje o Santa Catarina ele é bom ele pode melhorar ainda mais ele pode ser referência a nível de Brasil não só de Santa Catarina a nível de país então a gente tem um local onde a gente pode melhorar ainda mais o atendimento e o prefeito teve essa coragem de levar o comitê gestor a discussão e o comitê gestor apontou uma saída se é a melhor saída ou não cabe nós discutirmos isso eu tenho me informado muito pegado dados mesmo dados de números que eu acho que isso a gente tem tem que se basear e tem que estar muito concreto para que a gente consiga acertar na decisão e que essa decisão dê retorno para a comunidade principalmente para as nossas crianças porque saúde é algo importante é algo primordial saúde a gente não brinca mas eu queria colocar uma experiência que eu passei ontem eu queria já pronto pastor Jeves te agradecer pelo convite eu para mim a minha vida ela é pautata de experiências novas a cada dia mas ontem foi uma experiência que eu vou guardar para mim apesar de eu sempre atuar na atuação como voluntária em várias entidades com crianças com o GAPAC que é o grupo de apoio à prevenção de Criciúma com a MOV que são mulheres que possuem que tiveram câncer de mama mas ontem eu tive uma experiência que foi conhecer o desafio jovem eu gostaria de agradecer a oportunidade e me emocionei a minha vontade vereador Lauro ontem era pegar cada pessoa daquela no colo porque e eu ouvi os relatos individuais das pessoas que estão sendo atendidas pelo desafio jovem e que tem feito um trabalho que a comunidade tenha que abraçar aquela casa e melhorar a estrutura melhorar o atendimento melhorar o número de pessoas serem atendidas pessoas que são atendidas de 18 até 80 anos ontem eu perguntei qual é o limite de idade qual é a idade mínima olha Tati aqui a gente pega pessoas com 18 anos e atende pessoas até 80 anos se for preciso lá possuem 20 pessoas que conforme cada um falou né Jeves pessoas que poderiam estar na rua vereador Luiz Fernando cometendo crimes e eles mesmo ontem relataram pra gente né depois com certeza o pastor Jeves vai se aprofundar mais mas pessoas que disseram assim olha hoje nós estamos aqui se nós estivéssemos ali fora nós estaremos cometendo crimes né cometendo crimes roubando em função da droga e pessoas que estão ali há mais de dois meses pessoas que se recuperaram e que hoje fazem trabalho que se recuperaram há 12 anos atrás e que hoje prestam serviço no desafio jovem mostrando pra essas pessoas que a sociedade ela ainda é boa a gente ainda pode estar reincluída nessa sociedade então eu acredito que nós enquanto casa né enquanto enquanto vereadores que estamos representando aqui toda uma sociedade toda uma comunidade que a gente abraça essa bandeira que a gente abraça essa bandeira eu sou uma vereadora que eu procuro ouvir muito quando cada vereador vem aqui pra tribuna né eu acho que que a gente tem que ouvir é como o vereador já falou de repente o que não é tão importante pra cada um é importante pra quem tá aqui falando né inclusive eu convido a todos os vereadores que conheçam o desafio jovem porque de repente aí vão usar a tribuna da mesma forma que eu tô usando pra defender a entidade né eu acredito que o Vânio hoje já passou pra gente que tem um bom caminho aí sendo percorrido em relação a não fechar a casa eu acho que isso é importante algumas reestruturações vereador Toninho tem que ser feito né a gente visitou lá os quartos precisa de uma reestruturação física que é importante mas eu acredito que isso a gente pode abraçar junto e até estar realizando campanha junto à comunidade eu acho que chamar os empresários da cidade vereador sim vereador a comissão irá visitar o desafio jovem na quinta-feira às 10h30 já ficou convidado a nossa comissão de ontem que nós vamos fazer uma visita em loco para verificar realmente como está o desafio jovem eu já conheço já estive lá várias vezes certo então a comissão irá quinta-feira às 10h30 certo isso é importante vereador ontem inclusive quando nós chegamos eles estavam jogando futebol né e estavam na hora da recriação deles então pessoas que ao bom tempo não usam a droga não utilizam da droga né que tem aí uma perspectiva de reinserção na sociedade eu acho que esse é o nosso papel eu acredito que é melhor eles estarem lá sendo atendidos do que no presídio e olha que eu já visitei o presídio e eu vi como é que são as células no presídio de Santa Augusta né se hoje é colocado como no desafio jovens vivem em condições subhumanas né no presídio então sem comentários então eu acredito inclusive a manutenção desafio jovem desafio jovem com certeza é muito menor em relação a valores do que cada preço custa para o governo no presídio né sendo que no desafio jovem realmente está sendo recuperado ele pode ter uma perspectiva na sociedade agora no presídio a gente sabe que hoje não recupera pelo contrário né se a gente for avaliar muito bem eu acho que pessoas que entram lá com pouca por terem cometido pouco pouco delito acabam ficando pior ainda então eu acredito que a função desafio jovem vem de encontro com toda a discussão em relação a segurança que a gente tem feito nessa casa a questão da prevenção que é que é mexer mesmo na base e evitar com o uso de droga com certeza a gente vai diminuir muitos muitos crimes nessa cidade que é o grande objetivo nosso então gostaria de deixar registrado e pedir para que toda a casa se empenhe nessa bandeira que é importante muito obrigada Géves no ano dispõe de 5 minutos Sr. Presidente vereadores e vereadoras todo o povo aqui presente Sr. Eloy meu grande amigo o qual eu estimo muito cumprimentando Sr. Eloy eu cumprimento a todos eu fico emocionado porque de fato e de uma forma concreta eu vejo que não estou sozinho e isso é uma matéria que um tema que infelizmente tem que ser abordado de forma profunda concreta e efetiva para que a gente possa mudar o quadro dessa cidade não só da cidade mas do mundo e cada um fazendo a sua parte bom em relação ao Hospital Santa Catarina o hospital é fundamental e tem que ser discutido tem que ser analisado com certeza agora analisando na minha limitada compreensão eu vejo que nós não podemos ser legalistas que tem uma palavra pública que incomoda muita gente tipo tem que ser público tem que ser público mas eu acho que ele tem que ser bom ele tem que ser um hospital que continue ajudando aqueles que não tem dinheiro para pagar que continue beneficiando os pobres as pessoas que não tem como usar o plano de saúde acho que tem que continuar como está melhorando na verdade o atendimento se vai ser público ou se uma fundação vai pegar eu acredito que tem que funcionar por outro lado existem hospitais no Brasil existe muito e no Nordeste meu Deus do céu hospitais públicos que não funcionam então eu acho que o legalismo a gente fala do público e se se fundamenta na palavra pública na questão do hospital público sendo que ele pode ser um hospital sustentado por uma fundação ou por uma ONG uma instituição até uma instituição internacional porque não muitas pessoas vão fora do Brasil buscar subsídios buscar recursos para isso o importante é que funcione e que o povo não seja lesado agora nós temos que entender que o hospital aliás que o desafio jovem também é um hospital e por isso eu acho muito valioso esse tema e essa e essa discussão porque o hospital aliás o desafio jovem é um hospital que trata os doentes e estão querendo fechar um hospital e graças a Deus aqui nessa casa está se levantando até pelo conhecimento agora conhecendo de perto os fatos conhecendo de perto os acontecimentos o que realmente está acontecendo e vendo e vivenciando a gente começa realmente a falar mais com coração a gente vê como a Tati falou ali pessoas dizendo não falaram dessas pessoas e nem a gente ouviu e nem foi escrito no livro as pessoas estavam dizendo se eu não estivesse aqui eu estaria cometendo crime como eu já cometi várias vezes então por que que querem me tirar daqui esse lugar é bom é um lugar que eu estou sendo recuperado que está sendo bom para mim minha família está orgulhosa nós vimos cada depoimento de chorar e assim é por aí tudo é só então assim eu estou também assim muito positivo muito aliás pensando assim na questão dos projetos que que o senador zambiase e eu fiquei muito feliz porque eu vi um senador brigando por isso e ele dizia que nós não estamos dando o devido nós não estamos dando a devida importância para esse assunto que o Brasil está ameaçado e nós não estamos dando não estamos dando por conta disso então os senadores abraçaram a causa então é uma coisa nacional mundial na verdade mas falando do Brasil é algo nacional que os senadores estão abraçando existe um projeto já tramitando na Câmara dos deputados do Senado no Senado também que sobre essa ampliação no combate às drogas ampliação porque o projeto já existe então estão ampliando o combate às drogas e de uma forma vermente esse senador zambiase ele falou o seguinte que se nós não fizermos alguma coisa daqui a 15 anos o Brasil será um país de drogados obrigado com a palavra o vereador Ivan Roberto Vesfal dispõe de 5 minutos senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras público que nos acompanha nesta noite ouvimos aí vários assuntos na pauta não é o vereador vampiro que bom se nós pudéssemos estar tratando de resolvê-los aliás todos esses assuntos têm sido discutidos aqui e alguns deles não dependem de nós não dependem da nossa força para executá-los infelizmente senão muitos deles já estariam em encaminhamento para ser resolvido a questão da segurança nós próprios vereadores fizemos uma reunião outro dia e tiramos também como ponto de pauta a discussão assim como foi feita em relação ao Rio Cressuma em relação ao plano diretor desenvolvimento de Cressuma também a questão da segurança a única ação que teve foi a vinda aqui do esclarecimento colocado aqui pela polícia militar de uma proposta de encaminhamento sobre um método um novo método em relação à segurança no município de Cressuma mas também nada mais foi encaminhado inclusive por nós vereadores a partir daquela reunião que a gente fez lá em Siderópolis nós não encaminhamos mais nada é uma pena a questão do Hospital Santa Catarina eu acredito que a audiência pública pública de amanhã vai dar um norte para esse debate eu acredito que as pessoas interessadas verdadeiramente interessadas em discutir o Hospital Santa Catarina vão estar nessa audiência pública e com muita serenidade penso eu que vamos estar lá discutindo um encaminhamento a respeito desse assunto e uma vez por todas os vereadores poderão ter ali expressar ali as suas opiniões e quando o projeto vier mais aprimorado para esta casa a gente possa estar estabelecendo o nosso voto agora é estranho de tantos assuntos tantas coisas que tem para ser resolvido nessa cidade se cria algumas coisas para tirar o foco da população tirar o foco inclusive dos vereadores que é a questão do Hospital Santa Catarina de novo de forma violenta esse processo está sendo encaminhado uma reunião convocada de forma habitária inclusive o próprio Ministério Público fez uma manifestação para que a reunião não desse prosseguimento que ele poderia inclusive mais na frente estabelecer a anulação daquela reunião então ele sugeriu que não houvesse aquela reunião o presidente prontamente pensando com serenidade encerrou a reunião e aí deu-se o executivo se autodenominou dono do conselho e reestabeleceu a reunião substituiu o presidente e deu continuidade a uma reunião se a primeira se a primeira já era irregular o que dizer da segunda nunca vi coisa parecida então eu acredito que esta reunião que se deu ontem do Conselho Municipal de Saúde que já tem registro na polícia na polícia civil por conta de uma ação que foi feita lá no sindicato dos milhares de Criciúma que lá está numa sala a DVT e a prefeitura através dos seus foi lá intimar uma pessoa a mudar sua posição em relação ao Conselho Municipal e teve um registro um boletim de ocorrência sobre essa atitude então já virou caso de polícia e com certeza o Ministério Público vai se manifestar sobre a reunião de ontem e aí dizer que a administração pública não tem condições de tocar um hospital o secretário de saúde atual até ontem era diretor do hospital São João Batista o hospital tem um diretor clínico então ele pode tranquilamente criar um corpo técnico e um corpo clínico para administrar aquele hospital como é que não tem condição de administrar é só pegar o secretário de saúde transferir para Santa Catarina que ele tem capacidade pelo menos até ontem administrar o hospital São João Batista pensei eu que tem capacidade para fazer a gestão do hospital Santa Catarina eu acho que falta é um pouco de sensibilidade de tranquilidade na condição dos processos obrigado senhor presidente terminado o grande expediente passamos para a ordem do dia terminado o horário político passamos para o grande expediente solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias sessão do dia 26 de 5 de 2009 indicação 202 barra 09 doutorado vereador Vanderlei Ziren assunto construção de lombada e pintura de faixa de segurança na rua José de Luca de fronte à escola Gardina Sequinel bairro Minas Brasil requerimento 050 barra 09 doutorado vereador Círio Sirimbele assunto o envio de expediente a Casano solicitando que proceda ao saneamento com a ampliação da rede de esgoto em diversas ruas do bairro Pedro Zanivan em discussão se contrário se manifeste aprovado por unanimidade indicação 203 barra 09 doutorado vereador Círio Sirimbele assunto conclusão do asfalto na rua Afonso Patrício da Agostinho bairro Pedro Zanivan bem como pavimentação de diversas ruas do mesmo bairro indicação 204 barra 19 de autoria do vereador Círio Sirimbele assunto pavimentação asfáltica da rua Ângelo Rombioli bairro Primeira linha indicação 205 barra 19 de autoria do vereador Círio Sirimbele assunto pavimentação asfáltica das ruas números dos 400 401 e 502 localizadas no bairro Ana Mariene indicação 206 barra 19 de autoria do vereador Círio Sirimbele assunto revitalização e paisagismo urbano com arborização e plantação de flores na rota dos imigrantes indicação 207 barra 19 de autoria do vereador Géves Manuel assunto de colocação de no mínimo quatro lombadas na avenida Carlos Pinto Sampaio do bairro São Luís indicação 208 barra 19 de autoria do vereador Géves Manuel assunto troca de lâmpadas queimadas no bairro São Luís e bairro Anitta Garibaldi indicação 209 barra 19 de autoria do vereador Ivan Roberto Vesfal assunto recuperação da rua Joaquim Silvana esquina com a rua São José do Sul bairro Minas do Mato pois no local a casam fez a obra e deixou o buraco que vem causando transtornos à comunidade indicação 210 barra 19 do vereador Ivan Roberto Vesfal assunto colocação de placas indicativas no cruzamento da avenida Francisco Martinhago com a rua Clarinda Melioli de Luca bairro Minas do Mato indicação 211 barra 19 do vereador Ivan Roberto Vesfal assunto abertura da rua Ângelo Cassiatore já projetada ligando a rua São Carlos a rua Meleiro bairro Minas do Mato indicação 212 barra 19 do vereador Edson do Nascimento assunto manutenção e posterior pavimentação da rua Batista Pirola localizada no distrito do Rio Mãe indicação 213 barra 19 do vereador Edson do Nascimento assunto manutenção da rua Ângelo Alamini localizada na Vila Macarine com pintura de faix manutenção das bocas de lobos e colocação de meios fios indicação 214 barra 19 de autoria do vereador Luiz Fernando Cardoso assunto pavimentação da rua Tadeu Silvestre bairro Fábio Silva indicação 215 barra 19 de autoria do vereador Vandeleza Ilha assunto recuperação da iluminação pública nas ruas Luiz Martin Martín Martín e Aquiles Perú que bairro mina Brasil requerimento 052 barra 19 doutor do vereador Douglas Matos assunto o envio do expediente ao presidente do conselho municipal de saúde solicitando cópia da ata da reunião do referido conselho realizada no dia 25 de maio de 2009 em discussão em votação os contrários se manifestem aprovados por unanimidade requerimento 053 barra 19 doutor do vereador Douglas Matos assunto pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca do nome das pessoas nomeadas para a direção do CIS Centro de Educação Infantil de Criciúma no ano de 2009 bem como a graduação e o titulação acadêmica de cada uma delas com documentação comprobatória em discussão em votação se contrário se manifeste aprovado por unanimidade terminado o grande expediente passamos para o ordem do dia em única discussão e votação no projeto de lei número PE barra 019 barra 09 de autoria do chefe do poder executivo municipal que autoriza o poder executivo a doar a área de terras do município para a construção da sede da ordem dos advogados do Brasil sessão de Santa Catarina e da outras providências a comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a comissão de serviço público a comissão de serviço público opinou pela aprovação e encaminhou a comissão de fiscalização controle e orçamento a comissão de fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário em discussão com a palavra o vereador Luiz Fernando Cardoso depois a vereadora Romana dispõe de 10 minutos senhor presidente demais vereadores boa noite a todos novamente aos advogados que se fazem presente numa importante votação para a classe eu entendo que essa reivindicação ela vem sendo perquerida há alguns anos e sempre por algum problema seja pela legislação eleitoral seja por uma falta de área de terra seja por uma falta de vontade política ela não vem a se concretizar e nesse momento é muito oportuno porque a área de terra onde está sendo doada para a construção da ordem dos advogados do Brasil fica ao lado na verdade do fórum central da cidade de Criciúma lá no jardim no milanese então automaticamente ficaria ali um centro jurídico muito importante dando acessibilidade aos advogados que prestam um excelente trabalho inclusive sem advogado não há justiça não há estado democrático de direito então acho que muito mais justo então peço encarecidamente para que os nobres colegas votem favorável a esse projeto de lei porque é muito importante para a classe é um avanço para a ordem dos advogados do Brasil na cidade de Criciúma muito obrigado senhor presidente vereadora romana dispõe de 10 minutos senhor presidente eu gostaria que só de deixar meu registro e fazendo também aproveito para cumprimentar aqui o doutor Adriano e os demais representantes da OAB e dizer que num país onde a gente carece tanto de acreditar nas instituições né doutor Adriano nos faz bem a gente apreciar algo que beneficie uma instituição que nos passa credibilidade então a gente faz isso com gosto quando passou pela nossa constituição essa proposição para doação de terras a gente sente uma segurança assim uma tranquilidade menos desconfiança porque infelizmente a gente acaba por causa dos maus exemplos e da recorrência deles a gente acaba tendo que estar alerta e está sempre né vereador Luiz Fernando desconfiando e pensando dos reais propósitos e intenções e usos então nos faz bem poder ainda acreditar em algumas instituições instituições que por causa de seus dirigentes e das pessoas que a compõem conquistam na sociedade e credibilidade e conquistam aprovação de modo que eu tenho certeza que será unânime a aprovação dessa doação desse terreno para a construção da sede do AB e gostaria aqui de dizer que ao mesmo tempo que o poder público municipal concede então esse benefício que nós temos certeza que o AB saberá continuar retribuindo através da sua participação não só da atuação profissional dos advogados mas da atuação da própria instituição nos assuntos importantes da cidade então é só essa contrapartida que nós queremos continuar recebendo da instituição e desejar que a forma como os dirigentes conduzem ao AB de Criciúma possa nos fazer acreditar sempre que ainda há um caminho que as instituições ainda podem ser sérias e que nem todas são instituições falidas então de minha parte é total aprovação e tenho certeza que não será diferente com relação aos pares Continua em discussão o vereador Wanderlei Zilli dispõe de 10 minutos Sr. Presidente Srs. Vereadores e vereadoras mais uma vez a pessoa doutora Adriano Godin que a saudade comentar os demais advogados os demais também que estão ausentes mas que fazem parte dessa grande instituição de muita credibilidade séria que briga pela democracia pela instituição e que realmente esse projeto vereador Romano foi de entrar na nossa comissão ontem já despachamos porque a gente entende da grande realidade desse projeto que é hoje a sensibilidade que as pessoas hoje a dificuldade é chegar uma instituição no AB na Câmara de Vereadores no Fórum o Fórum hoje está bem acessível então ali está vou chamar daqui mais na frente futuramente a Praça dos Três Poderes quem sabe está lá o Executivo o Judiciário o Ministério Público o AB o Legislativo então acho que é um trabalho que a gente tem que dar continuidade então acho que parabéns ao AB que realmente se articulou trabalhou e com certeza a construção da instituição naquele local vai premiar e vai dar um acesso muito fácil de clareza onde se encontra a instituição porque hoje você procura o AB e de repente não sabe onde que fica até sabe mas como estacionar como chegar e as vezes as pessoas mais humildes e precisas não tem como chegar então acho que a importância desse projeto é depois na sequência a construção da sede junto ao fórum e com certeza vocês vão colaborar muito ali com o cidadão que precise do trabalho de vocês parabéns e sucesso a vocês obrigado palavra a vereadora Tati Teixeira depois de 10 minutos senhor presidente todos os presentes Adriano é com muita satisfação que hoje a gente com certeza vai aprovar por unanimidade nessa casa o projeto onde dará até que enfim um local fixo para a entidade para essa instituição que é tão renomada e em 10 de fevereiro eu estive visitando o presidente na OAB e ele já colocava a importância desse local a referência deste local eu acredito que toda entidade ela começa a ser referência quando ela tem o seu local então a OAB que já presta um serviço relevante para a nossa comunidade isso não questionamos em nenhum momento a partir de então vai começar uma nova fase dessa instituição com muito mais força com referência e eu gostaria de deixar registrado e com grande satisfação como base do governo Clésio Salvaro de ser o nosso prefeito que cedeu esse espaço para a OAB então gostaria de deixar o registro que o prefeito teve esse encaminhamento conforme solicitação da entidade e nos colocar à disposição e com certeza vai ser aprovado com unanimidade essa casa esse pedido que é tão importante vamos deixar essa marca também registrada dessa casa muito obrigada continua em discussão havendo mais que querem discutir em votação os contrários se manifestem aprovados por unanimidade em única discussão em votação o projeto de lei número PE barra 020 barra 09 da autoria do chefe do poder executivo municipal que autoriza o poder executivo municipal otorgar termo de concessão de uso e da outras providências a comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a comissão de serviço público a comissão de serviço público opinou pela aprovação e encaminhou a comissão de fiscalização controle e orçamento a comissão de fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário em discussão em votação os contrários se manifestem aprovados por unanimidade em única discussão em votação o projeto de lei de resolução número pr barra 005 barra 09 de autoria da mesa diretora que altera a redação do artigo 95 do regimento interno a comissão de justiça e a redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a comissão de serviço público a comissão de serviço público opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário em discussão em votação se contrário se manifeste aprovado por unanimidade em única discussão e votação ao projeto de lei projeto de resolução número pr barra 006 barra 09 da autoria da mesa diretora que da nova redação artigo 2º da resolução número 001 barra 93 a comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a comissão de serviço público a comissão de serviço público opinou pela aprovação apresentado a um substitivo global e encaminhou a deliberação do plenário ou com o seguinte teor substitivo global ao projeto de resolução número pr barra 006 barra 2009 da nova redação ao artigo 2º da resolução número 001 barra 93 o artigo primeiro o artigo 2º número 001 barra 93 que dispõe sobre a instalação da tribuna livre nas sessões do plenário da câmara do municipal de Cristiúma passa a ter a seguinte redação artigo 2º a tribuna livre será instalada nas sessões ordinárias às terças-feiras com duração de 30 minutos sem prejuízo do que prevê o artigo 94 do regimento eterna parágrafo único o artigo segundo está esta resolução entra em vigor da data da sua publicação sala das sessões 25 de maio de 2009 comissão de serviço público em discussão em votação os contrários se manifestam aprovados por unanimidade terminada a ordem do dia não havendo mais nada a tratar encerramos os trabalhos da presente sessão convocando os senhores vereadores para o próximo dia 28 do corrente quinta-feira no horário urgente mental amanhã não esqueci da audiência pública às 19h do colégio marista os vereadores do prêmio de mim gostaria de convocá-lo até a sala da presidência do vamos lá o 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 Obrigado.